Depois de quase nove horas de negociações, os líderes europeus chegaram a acordo sobre a aplicação de sanções à Bielorrússia. O presidente do Conselho Europeu disse que o processo vai ser concluído esta sexta-feira através de um procedimento por escrito que identifica cerca de 40 nomes de pessoas ligadas às ações de repressão na Bielorrússia. Fora da lista está o presidente do país. Para já, Alexander Lukashenko não vai ser afetado com o congelamento de bens e proibição de viagens dentro da União Europeia. A luz verde para a aplicação de sanções já foi conseguida depois da cedência de Chipre. O país bloqueava a medida por exigir medidas semelhantes contra a Turquia por causa da crise no Mediterrâneo Oriental. Sobre o assunto, a presidenta da Comissão Europeia sublinhou que os 27 querem manter o diálogo político com o Ankara, mas admitem a aplicação de novas sanções ao governo turco. O primeiro dia de conselho extraordinário terminou de madrugada. Os líderes tiveram de passar por três rascunhos antes de chegarem a este acordo. Por causa deste tipo de negociações, muitos aconselham a União Europeia a passar para um sistema de votação por maioria para questões de política externa. Consideram que está em causa um problema de unanimidade porque os países individuais, com as suas próprias preocupações, podem bloquear as ações dos outros Estados-membros. O segundo dia da Cimeira arranca esta sexta-feira com um debate sobre o mercado único, a transformação digital e a política industrial dos 27.